Abertura Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu o disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Que acusação tem contra este homem? Acha que lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Levem vocês este homem e o julguem de acordo com a lei de vocês. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu, judeu. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Havês me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença. E nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo, ei, pois, e soltá-lo, ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem, Barrabás. Barrabás! O que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o? Crucificai-o? Crucificai-o! 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 Crucificai-o, meu filho! Crucificai-o! 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 o sangue deste justo! Considerai-o! viel Dutch. No helena Indigo! Parabéns! Simran! Porra! Porra! Aporteira-o! Cora! Allez! marcha-o! Caio! eeeeee! Baile White! Lo! Amém.